No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco no estúdio, Júnior Araújo, presidente da Azeque, Associação dos Empresários de Cumbica. Bom dia, Júnior. Bom dia, Pedro. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado pela presença. Eu fiquei surpreso, vou saber, de forma paradoxal, que o presidente da Azeque vai mudar de Cumbica para Itacoaquecetuba, é isso? Fica meio estranho, né? Sou estranho, presidente da Associação dos Empresários de Cumbica. Saí de Cumbica. Saí de Guarulhos, para Itacoa. Mas, bom, primeiro que nós temos uma associação empresarial de Cumbica. Na verdade, tem empresários de Guarulhos aí, de todos os bairros, né? Não só de Cumbica. O foco maior é Cumbica, são os industriais, mas nós temos hoje empresários de bom clima, centro, etc. E nós temos uma empresa na Avenida Guarulhos, que é a Eletroferro. Sim. Vai continuar, a Eletroferro continua. E a Perfil Líder vai continuar com uma unidade pequena, não vai toda para Itacoa. Uma boa parte vai para Itacoa, mas continua com uma unidade pequena para fabricar algumas peças especiais, alguns perfis especiais para a própria Eletroferro. A Eletroferro hoje é um cliente da Perfil Líder. Então, continua com uma unidade pequena. E o grosso, a maior parte dos empregados, o grosso da empresa, realmente vai para Itacoa. Aumentando em Itacoa a empresa? Nós vamos dobrar de tamanho, no momento meio conturbado ainda da economia, mas nós vamos dobrar de tamanho. O que acontece, Pedro? Vou dar uma resumida aqui para vocês entenderem. Em 2000, a empresa vinha muito bem, em 2012, 2013, a empresa crescendo ano a ano. Em 2014, começou a balançar, tivemos alguns problemas. Em 2015, uma crise tremenda, vocês sabem, e nós fomos obrigados a reduzir. Tínhamos duas unidades, a Perfil Líder tinha duas unidades, uma com bica e uma em bom sucesso. Duas fábricas, uma com cento e poucos funcionários, outra com mais oitenta e tal. Tinha quase trezentos funcionários. E no auge da crise, resolvemos fechar a unidade de bom sucesso e acabamos demitindo mais de cem pessoas entre 2015 e 2016. Foi um momento muito triste para a gente, um momento, sabe, que só de lembrar já fico arrepiado, um momento que eu chorava noites e noites aí, sem saber o que fazer. E resolvemos colocar as duas fábricas em uma só. Então, ficamos na matriz. Meu pessoal interno falava que não dava, não tinha condições de manter tudo em uma unidade só. E no auge da crise, eu falei, ó, tem que, nós vamos ter que dar um jeito, vamos ter que produzir tudo aqui, porque eu não tenho condições de manter duas unidades. E foi. E colocamos duas fábricas dentro de uma. E a gente vem nesse pique de 2016, 2017, esse pique trabalhando muito apertado, e agora, de final de 2018 para cá, graças a Deus, deu uma melhorada na situação, o faturamento aumentou, tivemos que contratar mais algumas pessoas, né, e aí, como a fábrica está muito apertada, começam a ter problemas, problemas com interno, logística interna, e problemas ainda maiores, mais graves, que acidentes, né, podemos correr, estamos correndo risco de ter acidentes de trabalho. Não tem local para empilhadeira transitar, não tem para armazenar, então, corre risco de ter um acidente de trabalho. E eu procurei imóveis em Cumbica, em Guarulhos como um todo, eu preciso de uma área de pelo menos 20 mil metros quadrados, não achei, foi em mais de 20 imóveis aqui na região de Cumbica. Não achou a área ou não achou um preço? Não, não, eu vou explicar. Imóveis, a gente acha, só que imóveis em Cumbica ou Guarulhos como um todo, primeiro, quando você acha um imóvel desse tamanho, que é difícil um imóvel desse tamanho, um galpão industrial desse tamanho, quando acha, ou está muito baleado, tem que gastar demais, ou é imóvel para logística, que tem docas, etc., que não serve para quem tem indústria, não tem condições, e aquele que daria para encaixar, o valor do metro quadrado é um absurdo. Já, a locação. A locação. Hoje o metro quadrado, região de Cumbica, é o que, de 14, 15, 16 reais o metro quadrado. Itacoa, eu aluguei agora por 3.700 reais o metro quadrado. Muito diferente. Olha a diferença no valor. Aí o cara fala, pô, mas você vai para Itacoa? Primeiro, valor de locação, é o que, é um quinto do valor quase, valor de locação. IPTU, que eu falo do IPTU em congelar. Tem que congelar durante 10 anos o IPTU. 10 anos. O IPTU Itacoa é um sexto do valor. Só para vocês entenderem, o valor do IPTU Itacoa é um sexto do valor de Guarulhos. Então tem que rever o IPTU. Hoje eu pago 9.900 reais o IPTU, em 10 mil metros quadrados. Itacoa, 20 mil metros, eu vou pagar 3.200 reais por mês. Olha a diferença. O dobro do tamanho e um terço do valor. Ou seja, é um sexto do valor do IPTU. Então não é congelar, tem que rever. Então, quando fala do IPTU congelado, tem que congelar e aliás, tem que ir além, tem que rever esse valor do IPTU. Se realmente não está extrapolando. Não sei como é que está comparando São Paulo, mas comparando com Itacoa e algumas outras cidades, realmente está complicado. Conselho, nos dias atuais, nós temos mais empresas saindo da cidade, fechando, ou mais empresas chegando e abrindo? Na minha visão e do pessoal da ZEC como um todo, tem mais empresas saindo. O problema é que quando contam geração de CNPJs aberto, estão contando MEI. Agora, indústrias, indústrias de porte, qual indústria que veio para Guarulhos de porte? Duas, três indústrias? Não está vindo. Guarulhos deu a sorte de estar rodeada por três importantes rodovias. Fernão Dias, Dutra e Ayrton Senna. Mas o que Guarulhos oferece para o industrial? O cara chega em Cumbica, vê aquelas ruas de terra, aqueles buracos, aquela situação triste que nós convivemos diariamente, a situação da Santos Dumont com aquela obra interminável, um corredor de ônibus. Quantos ônibus passam na Santos Dumont para ter corredor de ônibus? É um absurdo. Aí promessas que não são cumpridas, promessas que eu falo, vai cumprir a obra final do ano, chega próximo, passou para mais daqui seis meses, passou para mais... As coisas não acontecem. Esse corredor é um erro na sua avaliação? É um erro. É um erro. Para nós não precisa ter corredor de ônibus. E ciclofaixa também vai ter ciclofaixa ali na Santos Dumont. Não é bom para o trabalhador a ciclofaixa? Não, se o cara vai pegar a dutra de bicicleta, vai entrar na Santos Dumont, é um negócio sem lógica. Ciclofaixa na Santos Dumont, o cara vai andar da ponte da Ervina e Matarazzo até ali na ponte sobre a dutra, com a bicicleta. E depois? Não tem nem lugar para guardar as bicicletas, não tem como chegar na Santos Dumont de bicicleta. Então, para nós é um erro, para mim particularmente é um erro. Guarulhos, infelizmente... Começou nesse governo, Júnior? Não, não. Isso aí é uma obra que já tinha sido feita, iniciada... No governo Almeida. Tinha sido aprovada a verba no governo Almeida e aí o governo Gute deu andamento. Continuou. Continuou. Então, assim, eu estou indo para Itacoá porque eu tenho que pensar na minha empresa. Eu não consigo manter a minha empresa nas funções que eram necessárias aqui em Guarulhos. IPTU, um sexto do valor. O aluguel, um quinto do valor. Eu estou numa região, então eu vou para a beira da Ayrton Senna, faço acesso, toda cheia de asfalto. Com bica, oferece nada para o empresário, o empresário é um guerreiro, a indústria lá é um guerreiro. Incentivo nenhum, né? Não tem, não tem. Com bica, tinha que ser vista com um olhar diferente. Não é, infelizmente não é. Tratam os empresários como se fossem vilões. E nós estamos lá, no dia a dia, querendo crescer, gerar emprego, renda imposto para a cidade, para o Estado, para o governo federal. Tinha que ser vista de uma forma diferente. Júlio, você chegou a falar para mim que secretários que não cumprem promessas, falar a palavra mesmo? Quando eu falo que secretários que não cumprem, é assim, o prefeito vai até a Zé, que aliás, o prefeito Gutt, toda vez que eu chamo ele, ele vai, ele atende a gente e sempre leva os secretários para poder responder alguma questão. E assim, na frente do prefeito, acontecem algumas promessas, né? E quando o prefeito vira as costas, pede para que faça, não acontece. Então, o prazo da Sanzubom, sinalização da obra Sanzubom, Sanzubom está um caos, com bica está um caos, tá? Ontem, ontem não, essa semana fecharam o retorno da Concretex, né? A situação piorou um pouco mais, só que não tem um planejamento, Pedro, não tem um planejamento, assim, vai fechar a Concretex, a gente vem pedindo a mesa, põe sinalização, informa sobre as rotas alternativas, a ZEC está lá para ajudar, para colaborar, nós dependemos daquilo. Ali, mais de 50% dos carros, dos caminhões que passam pela Sanzubom, são de fora do município, não conhecem ali a região. Então, tem que ter informações sobre rotas alternativas, sinalização, tem que ter agente de trânsito trabalhando, atuando ali na região, e não tem. Você não vê um guarda, não vê um agente de trânsito trabalhando, colocar agora, de tanto a gente insistir, colocar alguns agentes de trânsito lá, e não adianta o cara ir lá para multar. Agora, fechar o retorno da Concretex, vamos orientar, vamos sinalizar, vamos colocar os faróis para que funcione de forma corretamente, aí depois da fase teste, aí sim, começa a multar. Nós temos um grupo, que foi criado lá no WhatsApp, com alguns secretários, que eu gostaria até que o prefeito tivesse desse grupo, ele acompanhar. Nenhum secretário responde nada lá, esse grupo está, nós somos saccheiros, esse grupo. Vocês mandam demanda? Não, a demanda é que nenhum secretário responde, nós temos lá duas pessoas que respondem, estão sempre dando atenção para a gente, que é o Pontes, que é um cara fantástico, trabalhador, um cara muito sério, o Dudu, que agora está no lugar do Elcio, lá na regional, que aliás, é um outro comentário que eu quero fazer, o Dudu começou agora, acho que faz 20 dias, um mês, acho que não chega nem ao mês, e ele vem fazendo um trabalho muito bom, está de parabéns, mas deram as condições para ele, condições que o Elcio não tinha. É uma situação também, no mínimo, deselegante, o que acontecia, a gente vinha cobrando o secretário, cobrando máquinas, cobrando equipamentos, cobrando pessoas, para que trabalhassem comigo, eu falo com empresários diariamente, o que eu ouço sobre a região, o que eu ouço do prefeito Gutt, é bom que ele saiba, o que eu ouço de reclamação, em relação à situação de zeladoria, é terrível, e aí a gente cobra o secretário, e nunca tem dinheiro para nada, nunca tem nada, quer dizer, o contribuinte se sente um idiota, paga imposto, e a informação que a gente recebe, não tem dinheiro, não tem dinheiro, pô, na época do PT, não tem dinheiro, já passaram dois anos e meio, continua sem dinheiro, e vai entrar outro governo, vai continuar sem dinheiro, e as buscas não mudam, muda o governo, as buscas não mudam, então, a situação é realmente terrível, então, quem convive em Cumbica, não tem um apoio, agora, começaram com um piloto lá, em zeladoria, inclusive, está indo muito bem, o Dudu está tocando essa parte, o Dudu é o ex-vereador? Ex-vereador, ex-vereador, na troca do, nós não queríamos, a princípio, que o Elcio saísse, o que nós queríamos, é que desse condições, para que o Elcio, trabalhasse da forma, de uma forma melhor, equipamentos pessoais, pessoas, e tal, e aí, conversamos com o americano, chamou, me chamou, chamou o Arão também, não sei se conversou com mais alguém, falou da necessidade de trocar, a princípio, nós não queríamos, porque, o problema não é a pessoa, o problema é, é a gestão, é a secretaria, que não dá apoio nenhum, e aí, quando eu perguntei, quem era a pessoa, ele falou, o Dudu, o Dudu, é um cara muito bacana, é um cara prestativo, já foi inclusive, diretor na ZEC, acho que ele teve pizzaria, alguma coisa comércio, lá na região, foi diretor da ZEC, então, quando ele falou, o Dudu, ok, acabamos aceitando, que nós temos o poder, de proibir, aceitar ou não aceitar, mas, para não ficar um clima ruim, então, quando ele falou, o Dudu, ok, e aí, o Dudu entrou, em seguida, começou esse plano aí, piloto, de zeladoria, que o Dudu, tem tocado muito bem, tem trabalhado até tarde, manda fotos para a gente, constantemente, está de parabéns, mas, por que não foi feito antes? Por que esperar a troca do Dudu, para fazer, isso aí? ficou até deselegante, a impressão que o Elson não trabalhava, e a questão não é essa, a questão é que não tinha condições para trabalhar, bom, então, só para concluir, Pedro, quando eu falo assim, o secretário não cumprir a promessa, nós temos, realmente, a gente tem, em esse sentido, verdadeiros idiotas, que o cara chega lá, e fala que vai fazer, dá prazo, e nada é cumprido, você pode citar o nome de algum secretário? Ah, prefiro não entrar nessa polêmica, viu Pedro, não dá, o prefeito que descobre ainda, as pessoas, se o prefeito quiser saber, ele pode me ligar, que eu falo para ele, eu mando, mando o WhatsApp, eu respondo, não tem nenhum problema, mas, realmente, é complicado, e tem um grupo de demandas, onde tem lá, vários secretários, a gente faz uma cobrança, a ZEC cobra, e não tem um retorno, não tem uma resposta, ninguém fala nada, nem não, nem sim, a gente se sente idiota, a ZEC está lá, para ajudar, eu dedico parte do meu tempo, gratuitamente, não ganho nada com isso, assim como, a Rosa, a Loredana, o Arão, todos que estão lá, nós trabalhando, porque nós amamos a cidade, queremos o bem da cidade, em contrapartida, secretários estão lá, e estão se lixando, para o que a gente está falando, a ZEC tem que ser respeitada, é isso que nós exigimos, queremos, respeito, que nós estamos fazendo o bem, para Guarulhos. Bom, obrigado pela presença, então, a Perfil vai permanecer, com uma unidade em Guarulhos? Uma unidade pequena, em Guarulhos, o grosso da Perfil, vai para Itacoa, estamos, graças a Deus, após esse período crítico, adquirimos algumas novas máquinas, que não tem como colocar, essa unidade que nós estamos hoje, e, em virtude do PTU, aluguel, e etc, estamos indo para Itacoa, e, se Deus quiser, deixando para trás, nessa fase negra, que nós passamos, nos últimos dois, três anos. E, e continua, eletroferro aqui, materiais elétricos, na Avenida Guarulhos, né? Exatamente, é isso aí, Pedro. Ok, obrigado, Júnior Araújo. Obrigado. Obrigado. Gostaria de ver esse grupo no WhatsApp. Sete horas e trinta e dois minutos, vamos lá, um rápido intervalo, em seguida aqui no estúdio, a Fran Correia. Obrigado.